E aí, Santa Caia, mano Falei lá na favela da 13, lá, mano Nem era vocês fazendo reggae, mano Mó decepção, hein E aí, na moral, Santa Caia Faz um bailinho aí pra nós, mano Laura diz a Marcia Que hoje vai ter reggae Tá me ligando, informando, implorando, insistindo que é projeção a áudio Tá me ligando, informando, implorando, insistindo que é projeção a áudio Tô me ligando, informando, insistindo, informando que é projeção a áudio Tô me ligando, informando, implorando, insistindo que é projeção a áudio Mas peraí que eu tenho que informar meus manos Não é tão fácil realizar um baile relâmpago Juntou li emissões e pra fazer parte do plano Zé povinho até acha que é perfeita, só um tavando Mas é rude? Sim, eu falei pra você Cê achou que não e hoje vai entender Num estilo diferente aqui nesse baile Demiari dos terçados bem complique Fala mal de mim, fala mal da dança Especialidade daqueles que nunca transam Fala mal de mim, fala mal da tune Só que fica puto porque a sua filha curte Aí que ele se toca, que quando o santa toca A sua filha se toca e fala que o baile é da hora Aí que ele se toca, que quando o santa toca A sua filha se toca e fala que o baile é da hora Solta a caiação de original pelexão Pode vir pro Clash que nós mata um por um Lemita os terçais na original connection Se ele que tá horrível em vocês, solta mais um DANDARANDARANDARANDARANDARANDARAN DANDARANDARAABIABAU DANDARANDARANDARAN E do santo system eu fiz o meu abrigo Parasita sai daqui que você não é bem vindo Se to o santa caia sabe que corre perigo A mesma intensidade que os grave vai bater É a velocidade que o choka vai correr É melhor correr que o santo aniquilar você Aniquilar você, o santo aniquilar você Te ligou e perguntou se hoje vai ter sons Confesso que eu não sei, mas foi no meu quarto que eu te encontrei Em cima de mim, titijão, titijão, I love you, titijão, 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 no meu codo, titijão Fala mal de mim, fala mal de nós, fala mal da dança, fala mal do bairro, fala mal do santa Cuida do que nós te esplanca, fala mal das tuas, fala mal de tudo, fala mal de tudo Esse é o famoso, tô lhe o gosto, pode ficar tranquilo, deixa comigo que eu segue ele no soco